Olá galera gamer! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos mergulhar no universo das cadeiras gamers e explorar as melhores opções do mercado. Se você busca conforto, estilo e ergonomia para suas longas sessões de jogos ou trabalho, este vídeo é perfeito para você. Faça uma escolha inteligente comprando pelo link na descrição do vídeo. Vamos lá! Top 5. Cadeira Gamers de Luz Ergonomica com apoio para os pés. A cadeira Gamers de Luz é uma excelente opção para quem busca conforto e ergonomia durante as longas sessões de jogo ou trabalho. Seu design ergonômico proporciona um bom suporte para a coluna e os braços, evitando dores e desconfortos mesmo após horas de uso. Além disso, conta com um apoio para os pés retrátil, o que permite uma posição mais relaxada e confortável ao descansar os pés. É recomendado conferir o link na descrição e poupar dinheiro na compra. Os usuários elogiam o design e o conforto proporcionado pela cadeira Gamers de Luz. A possibilidade de ajustar a altura e inclinação do assento permite uma personalização adequada para cada usuário. O apoio para os pés é visto como um diferencial que torna a experiência de uso ainda mais agradável. Considerando sua ergonomia e qualidade de construção, esta cadeira Gamer é uma ótima opção para quem busca conforto e praticidade em 2023. Top 4. Cadeira Game Hunter preto até 120 kg. Evoluta EG908. A cadeira Gamer Hunter devoluta é projetada para suportar até 120 kg e oferece um design robusto e confortável. Seu revestimento em couro sintético proporciona uma sensação agradável ao toque e é fácil de limpar. O encosto alto e almofadas ergonômicas garantem um bom suporte para coluna e pescoço. Link na descrição e encontrando o menor preço disponível. Os consumidores elogiam a resistência e durabilidade da cadeira Gamer Hunter. A capacidade de suportar até 120 kg é uma vantagem para usuários mais pesados. O conforto das almofadas e do encosto alto é bem avaliado, proporcionando uma experiência agradável durante o uso prolongado. No geral, esta cadeira Gamer é uma escolha sólida para quem busca uma opção resistente e confortável em 2023. Top 3. Cadeira Gamer Royale preto e branco com regulagem de altura. A cadeira Gamer Royale apresenta um design elegante em preto e branco, combinando bem com diferentes estilos de setup. Seu assento é acolchoado e oferece a possibilidade de ajuste de altura, garantindo um posicionamento correto em relação à mesa de trabalho ou ao computador. Compre pelo link agora mesmo na descrição do vídeo. Os usuários destacam o design moderno e conforto da cadeira Gamer Royale. A regulagem de altura é vista como uma vantagem, permitindo adequar a cadeira de acordo com a altura do usuário e da mesa. O acabamento em couro sintético é bem avaliado por sua facilidade de limpeza e manutenção. No geral, esta cadeira Gamer é uma escolha estilosa e funcional para quem busca conforto e praticidade em 2023. Top 2. Cadeira Gamer Elements Magna Silver A cadeira Gamer Elements Magna Silver apresenta um visual futurista e moderno, com destaque para sua estrutura metálica e detalhes em prata. Seu assento e encosto são acolchoados e oferecem suporte para a coluna, permitindo horas de uso sem desconforto. Não perca tempo e confira o link na descrição agora mesmo. Os consumidores elogiam o design arrojado e a resistência da cadeira Gamer Elements Magna Silver. A qualidade de construção e materiais utilizados são bem avaliados, proporcionando uma cadeira Gamer robusta e durável. O conforto das almofadas e do encosto é apreciado por quem passa longas horas jogando ou trabalhando. No geral, esta cadeira Gamer é uma escolha estilosa e de alta qualidade para quem busca um produto diferenciado em 2023. Top 1. Cadeira Gamer Pichal Omega A cadeira Gamer Pichal Omega é a melhor escolha para quem busca o melhor custo-benefício em uma cadeira Gamer. Com design moderno em preto e cinza, esta cadeira oferece conforto e praticidade por um preço acessível. Seu encosto ajustável e apoio para os braços garantem uma posição confortável durante as atividades. Confira o link na descrição e encontre a melhor oferta disponível. Os usuários estão satisfeitos com a cadeira Gamer Pichal Omega, destacando sua relação custo-benefício. O conforto proporcionado pelo encosto ajustável e apoio para os braços é bem avaliado, permitindo longas sessões de jogo ou trabalho sem desconforto. Considerando seu preço acessível e qualidade, esta cadeira Gamer é a melhor opção para quem busca um produto equilibrado e de bom desempenho em 2023. Com base nas opiniões dos usuários e características de cada modelo, essas são as melhores cadeiras Gamer para 2023. Cada uma oferece suas vantagens específicas, seja em conforto, design ou preço, atendendo as diversas necessidades dos gamers e profissionais que buscam cadeiras ergonômicas e de qualidade. Até o próximo vídeo!